É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albaíti Stânion, fique com a gente. A bola já vai rolar no Albaíti Stânion, fique com a gente. A bola já vai rolar no Albaíti Stânion, fique com a gente. A bola já vai rolar no Albaíti Stânion, fique com a gente. A bola já vai rolar no Albaíti Stânion, fique com a gente. Olha só a escalação croata. O goleirão é Livá Kovic, Modric começa com o Perisicite, os dois mais abertos. E ainda tem Kramaric comandando o ataque. Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Segue com a bola no Albaíti Stânion, segue com a bola no ataque. E a bola mandou longe do gol. E a bola mandou longe do gol. E a bola mandou lá. Ele vem carregando o ataque. Bom lance, a funila, vem pelo meio. O escanteio vai ser cobrado. O escanteio vai ser cobrado. Atenção. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Vai bem, desarma na defesa. O escanteio vai ser cobrado. Jusko Givardio. Estava de olho, Delbote senta esse picorta. Bom falso. Vai fazer. Defendeu Livakovic. Que bola. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Chega bem pra roubar. Zietz. Enziri. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Em profundidade. Entra a defesa. É pra passar a frente. Vai bem e faz a defesa. Bateu, bola viaja pra área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou, tem perigo. E foi direto por cima do gol. É só tiro de meta. Bateu. No. É só tiro de meta. Recuperação da bola, eles têm a posse Hakimi Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque Segue no contra-ataque Bola cruzada, no tumulto, quero ver Sem dificuldades para o Liva Covid Escapa da barrocação, vai embora Para o gol, bateu Olha só a defesa dele Bateu curto por ali mesmo Bateu para o gol Sensacional Liva Covid Na ponte ele pega Bateu no meio da área Olha a Croácia, tem espaço na lateral Cruzamento na área, é para o Modric O cruzamento não dá em nada De graça para a defesa que agradece e sai com a bola O Val Vem o time no ataque Perde a bola, acaba a chance do ataque Opa, carrinho imprudente Falta dura, falta marcada Cartão amarelo Está pendurado, vão jogar em cima dele Ganham a posse da bola Perderam a bola Perderam a bola Pressionou bem e cortou Bateu para o gol Defendeu Liva Covid Que bola Bateu o escanteio Sem dificuldades para o Liva Covid Toca no Cramaric Toca no Cramaric Bem no lance Pega o goleiro Tudo igual por aqui Esse escanteio pode levar perigo Escanteio do Modric Para a área Bateu forte Perdeu, Caio Encheu o pé Mas sem direção nenhuma Milani passou longe Falhou Perdeu, perdeu a posse da bola Enesirri Vai bem, faz a defesa Escanteio cobrado Atenção Bloqueia a defesa Cortou pressão Um ataque Metro a metro Do ataque Tiro de meta Apresenta Apresenta a bola Para ele Teremos mais três minutos Para a bola parar de rolar Ziyech recebe Vai mal Ziyech Perde a posse Acabou Final da etapa inicial No Albahic Stadium Intervalo de jogo Recomeçou Bora rolando Para o segundo tempo Estréia das seleções Na Copa do Mundo FIFA A bola volta para eles Ziyech Conduz bem já no campo inimigo Sai da ponta Corta para o meio Quero ver Ziyech recebe Entra bem Desarma Tem espaço Pode armar o contra-ataque Defesa desarrumada Quero ver Tem contra-golpe Gramarit Gol Para abrir o placar do jogo Que momento O time sofria pressão E que resposta é essa? A marcação bobeou O time armou um contra-ataque Muito rápido E aí ele ficou de cara Para o gol Não tinha como errar Eu confirmo Eu confirmo Placar um a zero Enzerri Enzerri Retoma a marcação Bem na bola Sobra campo Vem o contra-ataque Perdeu a bola Desperdício contra-ataque Arquibancada Quero chute Desarma bem Sem falta na área Hakimi Hakimi Vai bem Desarma na defesa Boa progressão no ataque Vem na batida Defesa Segura Vai bem o goleiro Escanteio Pressão para empatar Vem o escanteio curto Chega para bloquear Grande passe Só que não Atenção Tem chance de contra-ataque E não deu em nada O contra-ataque Perderam É falta Jogada dura Os jogadores pedem amarelo Ótimo Desarma Interrompe o ataque O árbitro Viu a falta Mas preferiu a vantagem Vamos para o jogo Ziyech Vem com a bola Se quiser Passa O que é isso Caio Ribeiro Belo lance Tem espaço Pode vir o contra-ataque Bateu Vai fazer Bela defesa A bola de endereço Toque errado Devolve a bola A gente passa da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Para a bola rolar Para na marcação Chega Faz o desarme Ziette recebe Para o gol Bateu Sem dificuldades Para o Lipa Covid Peresid Agarra o goleiro Firme Sem rebote A EA Sports Ao vivo Informa 30 passados Segundo tempo Vai sair O empate Gol Para empatar o jogo Tudo igual Tudo começa Com a roubada De bola E a boa armação Do contra-ataque E ele não quis inventar Não Bateu no canto Mais próximo E guardou Um a um No placar Jogo aberto Espaço aberto A Croácia pode descer Ali Gol Que jogo Eles voltam A frente No placar Que espetáculo Eu quero um gol E o time parecia entregue Arranja um ataque Mete o gol Nada definido Caio Exatamente Eles estavam com dificuldade Para criar Não tinham posse de bola Tomara que esse gol Sirva de motivação Para mudar a postura Do time E agora muda Tudo no jogo Cheiro de vitória Caio Até dá Para expulsar Uma reação Mas o adversário Vai gastar o tempo Olha só Sobra campo Para arrancada Gol Um atrás do outro Para não tirar o pé Dois gols De vantagem Bola rolando Três a um No placar Ivan Kersic Enzeri O árbitro Prefere deixar o jogo Correr Aplica a lei Da vantagem Vamos nessa Tiro de meta Bola retomada Posse de bola É deles E toma uma bola Na defesa Numa boa Para fazer E diminuir Perde a chance De diminuir Caio Está complicado Mas tem que continuar Indo para cima Para no mínimo Diminuir Essa desvantagem Passe errado Direto na marcação Por cima Atenção Vem perigo Longe Sem direção Toque de cabeça Orsid Orsid Bola perdida Pelo Modric A avenida A avenida A avenida aberta Para ele Pelo lado Viet Gol E ele mete fogo No jogo Ainda dá para empatar Caioba Voltaram Voltaram para o jogo Nesse finalzinho Vilani Vão com tudo Para cima Agora Deu para a conta Terminou Com vitória Fora De casa Vilani Foi um jogo Equilibrado O que valeu mais Foi a eficiência Isso fez toda a diferença Nessa vitória Por um gol Que jogo Que atuação Dele Caio A gente só pode Elogiar muito A participação dele Na vitória De hoje Vilani Meteu dois gols E infernizou A defesa adversária Seguro Douglas Me Perdido Obrigado.